é muito crocante com sazon só o filme o meu pai só com sazon ele lembra muito mais lembra muito mais gente eu comprei pelo mercado livre parcelei você pode comprar parcelado se não me engano eu paguei 46 reais a caixinha com cinco um negocinho desse aqui a carinha aqui né paguei 46 reais a caixinha com 5 1 2 3 4 5 se me engano vem 200 gramas em cada saquinho em 200 gramas em cada saquinho que rende muito eu fritei só um pouquinho gente olha o tanto que rendeu fora que a gente já comeu e quando tava fritando a gente para testar fui comendo aí eu comprei por lá tem como comprar em quantidades maiores tem como comprar em quantidades maiores né para quem tem comércio para quem vai chamar um grupo de pessoas grande tem como comprar uma quantidade maior mas assim se 200 gramas deu isso aqui gente imagina o saquinho de quinhentos e um quilo né rede pra dedéu então se vocês puderem né comprar para experimentar certo para quem gosta de receber visita e eu não recebo visita então as visitas não vão comer nunca isso aqui porque eu não recebo visita mas tem para quem tiver recebendo visita em casa não é danada é para quem recebe visita em casa também oferecer né e é isso gente para não tem que ficar né no fogão assim né o tempo todo mas isso aqui é uma bela pedida e é isso gente né qual é seu palpite qual você gostou mais aqui que eu gostei esse aqui ó esse e a batata a batata gostei bastante eu gostei da batata e doritos né ela gostou do doritos porque essa tempo era fanático por doritos então ela gostou do doritos ficou muito parecido mesmo esse aqui gente eu vivia comendo no mercado no mercado de volta do trabalho para casa com a minha amiga michelle melo se caso minha amiga michelle melo me achar trabalhou comigo na tele futura lá da república a gente vinha no metrô comendo isso aqui com ketchup certo então quando eu como isso aqui eu lembro muito dela a fofa e a gente perdeu contato felizmente então mas se é né porventura esse vídeo que meus vídeos rodam o mundo mas se chegar até ela entendeu me chama michelle se você me vê se me chama e a gente comer muito isso aqui certo gente eu não vou me estender mais um vídeo vai ficar muito longo são cinco minutos mas é isso tá certo parcelei eu comprei a parte de duas vezes ó e tá aqui e é isso gente ó beijão para vocês manda a beijão minha senhora e até mais brasil fiquem com deus é mais